Olá, eu sou Guilherme Moreira, sou doutorando do PPGAD e UNB, e essa comunicação subtitula Minimal Art sobre Duas Perspectivas Curatoriais, Kinestomate Shine, e Walter Hopps é um recorte da pesquisa que eu desenvolvo atualmente no PPGAD, com financiamento da CAPES. Então, peço substância para a leitura do meu texto. Em 1965, o curador californiano Walter Hopps foi escolhido comissário da Delegação Estadunidense para a 8ª Biennale Internacional de São Paulo. Com a missão de apresentar a mais recente produção artística de seu país, Hopps escolhera seis jovens artistas, três deles radicados em Nova Iorque e os outros três na Califórnia, todos chancelados pela figura sênia de Barnett Newman. Dos artistas novairoquinos, Hopps trouxeram para o sertâmbio brasileiro obras de Donald Judd, Frank Stella e Larry Fumes, e dos artistas californianos foram escolhidas obras de Robert Irwin, Larry Bell e Billy Al-Benz. As obras de Stella, Judd, Irving e Bell dialogavam mais intimamente com as tendências da abstração geométrica e da tridimensionalidade que eclodiram nos Estados Unidos na década de 1960. Para a 8ª Biennale de São Paulo, Hopps seguiu a metodologia curatorial que vinha desenvolvendo na Ferro's Gallery, galeria fundada por ele e pelo artista Edward Kinholz em 1952, e posteriormente no Pasadena Art Museum, a tentativa de estabelecer um nexo genealógico e formal entre a produção dos jovens artistas e a aclamada obra do já consagrado Barnett Newman, assim como o fizera em âmbulos anteriores com artistas ligados à reemergência do Assemblagem na Costa Oeste nos anos 1950 e a obra de Marcel Duchamp e Kurt Wittels. De Donald Judd, Hopps escolhera seis obras. Três delas faziam parte da série de objetos de chão e de melicadme, que o artista fizeram no início da década de 1950, no momento em que buscou romper com a estética do expressionismo no extrato, dando início a uma investigação da espacialidade e na tridimensionalidade. Já os outros três trabalhos de Judd faziam parte de sua pesquisa material como alumínio e ferro galvanizado, cuja visualidade tornou-se marca registrada do artista nas décadas seguintes. De frente à tela, aqui embaixo na slide, artista comumente vinculado à virada da abstração geométrica nos anos 60 em Nova Iorque, Hopps elegera seis grandes obras de suas Shaped Canvases, série em que o artista adotou um arestamento não convencional da tela, afastando-se da tradicional quadratura característica da pintura de cavalete, construindo estruturas poligonais únicas e utilizando a repetição de linhas e contornos gráficos marcadamente geométricos. Dos artistas da Costa Leste, vinculados às tendências da abstração geométrica da década de 60, Hopps trouxera cinco obras de Larry Bell e seis obras de Robert Irwin. As caixas de Bell mediam entre 20 e 60 centímetros e Hopps escolhera justamente aquelas em que o artista trabalhava com materiais que dialogavam com a cultura automobilística da Califórnia. Bell utilizava uma técnica de revestimento de vidro a vácuo, criando superfícies com padrões geométricos translúcidos de efeito esfumado, majoritariamente em formatos cúbicos, geralmente apoiadas em pedestais de vidro ou de metal. As pinturas em grande formato de Irwin constituíam-se em monocromos com sutis gratações cromáticas, as quais o artista denominava color energy, uma espécie de cortela da color field, expressionista abstrata. Mas o que chamara a atenção de Hopps para as pinturas de Irwin teria sido o seu caráter cambiante entre o bi e o tridimensional. Uma vez que o artista desenvolveram uma técnica de construção abaulada para os chassis, criando superfícies convexas nas obras, como essa terceira obra aqui, na tentativa de evidenciar aquilo que chamava de campo energético de cor. Ambos Bell e Irwin faziam parte de um grupo de artistas vinculado à Ferris Gallery, denominado Finnish Fettish, um conjunto de artistas que cultivava elementos da cultura automobilística do Sur, da Califórnia. Já em 1966, o curador trimitino-americano Kinaston McShine, recém contratado para o cargo de diretor artístico do Jewish Museum de Nova York, juntaram esforços para a abertura da icônica exposição para Primary Structures, cujo grupo de obras tornou-se referência aos estudos acerca do processo de historicização da minimal arte ao longo da segunda metade do século XX. Nesta ocasião, McShine reuniu trabalhos de artistas estadunidenses e britânicos, buscando confrontar correntes de pensamento entre ambos os países. Logo na entrada da exposição, o público se deparava com duas obras, cujo embate formal e conceitual delineava o tom da curadoria de McShine. Em um dos cantos do hall de entrada estava Free Ride, aqui à esquerda, do estadunidense Tony Smith, uma estrutura tridimensional retilínea de metal entintado em preto, emulando uma postura quase antropomórfica, notadamente simétrica e hierárquica, contrastando com a escultura policromada do britânico Dave Ernestley, aqui na seta, discípulo de Anthony Carter, com uma outra obra aqui também, nessa imagem, uma espécie de fita de aço delicadamente posicionada entre duas barras de ferro assimétricas e vazadas. James Mayer nos lembra o interesse da crítica por essa justaposição, uma estilística a qual McShine desejava ressaltar a partir da expografia. Nesse slide é possível observarmos a sala monumental de Primary Structures, organizada na Galeria 5 do edifício modernista que abrigava o Jewish Museum. Esta sala reuniu obras de grande escala de artistas como Robert Morris, Donald Judd, Ronald Blattin e Robert Grosvenor. Aqui McShine deixa clara a pavimentação de discurso que evidenciasse o léxico visual depreendido do conjunto de obras presente nessa exposição. Desde a entrada, o público já se deparava com um embate entre estruturas tridimensionais simétricas e assimétricas e, consequentemente, suas respectivas filiações formais. Mas foi com a Galeria 5 que o curador efetivamente buscou confrontar diferentes tendências da abstração geométrica espacial de Nova York, elegendo Transoxiana de Grosvenor, essa estrutura em V é fixada no teto à direita da imagem, como a obra representante da corrente de artistas associados à Galeria Park Place e as estruturas de Judd, aqui à esquerda da obra, e de Morris, como representantes do grupo de artistas vinculados à Green Girl. Então, neste sentido, McShine, ele destacava os tensionamentos entre nucleações na cena artística novaiorquina. O curador também buscou estabelecer pontos de enfrentamento entre as estruturas primárias de artistas novaiorquinos e californianos, especialmente quando convoca as obras de Larry Bell, Jury Chicago e John McCracken, três artistas radicados na Califórnia. É importante esclarecermos que, quando nos referimos à minimal arte na perspectiva curatorial de Hopps, compreendemos se tratar de uma conceituação posterior à exposição de setembro de 1965, da 8ª Bienal. Na verdade, entendemos que Hopps apropriou-se de um jargão crítico que, à época, os artistas e teóricos ainda tateavam, procurando cada um, à sua maneira, novos modelos classificatórios para as experimentações que surgiam em Nova York nos anos 60. Deste modo, a principal diferença que observamos entre a curadoria de Hopps e McShine é a tentativa, por parte deste último, da construção sistemática de uma unidade de sentido. Enquanto Hopps reunia os trabalhos minimalistas sob uma perspectiva marcadamente formalista, vinculando-os ao expressionismo abstrato de Barnett Newman, McShine buscava, um ano após a 8ª Bienal de São Paulo, construir uma unidade de sentido sistematizada sob o epíteto de estruturas primárias, que certamente não batizou o movimento, mas contribuiu para seu processo de historicização e posterior canonização nesse cânon da história da arte contemporânea do Ocidente. Então, com o objetivo de contribuir para um amplo debate acerca da história da arte contemporânea como história da curadoria, esse texto, ele buscou investigar as contribuições conceituais e metodológicas, uma contribuição breve, de dois importantes curadores contemporâneos para o processo de historicização da minimal arte. Eu agradeço a atenção e espero as perguntas. Obrigado. Obrigado.